Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bem Viver Corpo e Mente E hoje nós estamos aqui com um convidado O nosso quiropraxista, Jonathan Louro Pessin Ele que é formado pela FEVALI Está no mercado desde 2005 Ele possui seis especializações Um mestrado em gerontologia biomédica E é professor hoje universitário desde 2010 Então seja muito bem-vindo, Jonathan Obrigado Eu queria saber, já para começar O que seria a quiropraxia? O que você pode trazer para nós sobre isso? Bom, a quiropraxia é uma profissão da área da saúde Desenvolvida nos Estados Unidos desde 1895 A quiropraxia é uma ciência que se dedica Ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção De problemas do sistema neuromúsculo esquelético Ou seja, problemas articulares, musculares, tendões E alterações sobre a saúde em geral Tem como objetivo prevenir e corrigir desordens articulares Assim, ajuda na diminuição da dor Relaxa a musculatura Aumenta a mobilidade articular E reabilita as articulações As funções das articulações A gente chama isso de complexo de subluxação vertebral Essa desordem Ou seja, nada mais é que uma restrição articular Ela é uma pequena Por milímetros essa articulação Ela fica restrita Ela não se movimenta Então cabe ao quiropraxista corrigi-la E assim, eu não sei se isso é uma questão muito do senso comum Mas as pessoas sempre interligam a quiropraxista com coluna O quiropraxista só age na coluna Ou em todas as articulações Porque quando tu fala de articulação Eu penso que seja o joelho, tornozelo, os dedos Pulso, cotovelo, ombro, enfim Tudo isso, né? Não sei se está certo isso Na verdade, uma das especializações do quiropraxista É a coluna vertebral O carro-chefe, digamos assim Mas a gente abrange todas as articulações Ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo Enfim, todas as articulações Mas o principal, realmente, é a coluna vertebral Show E Jonathan, tem alguma restrição Tipo, idade Se exclusivamente para pessoas adultas Crianças também modem ser beneficiados com aquilo Ou tem alguma restrição somente em alguns casos Por exemplo, digamos Se quebrar um braço Eu posso simplesmente Ok, eu vou no médico Ele coloca o gesso Enfim, depois Eu posso diretamente ir num quiro Ou eu preciso passar por outros profissionais Tá Na verdade, então A primeira pergunta, Claudete Todas as idades podem ser procuradas por um quiropraxista Podem procurar um quiropraxista Tá Recém-nascidos Crianças Adolescentes Adultos Idosos E até idosos Longevos Só que o quiropraxista tem que ter um cuidado Tem que diferenciar o tratamento De um bebê, por exemplo E de um idoso A gente tem que diferenciar de um adulto Por exemplo O idoso E o idoso Longevo Na questão de uma quebra de um osso, por exemplo O paciente deve procurar primeiro um médico ortopedista Aí sim, ele vai ver a melhor maneira de corrigir isso Em muitos casos tem que se fazer cirurgia Que no caso da quiropraxia é um tratamento mais conservador Aí sim é encaminhado Ou o paciente vai diretamente Tem que procurar o ortopedista Depois dessa suposta cirurgia Se for necessário A profissão mais adequada Para a reabilitação Essas disfunções musculares Aí seria o fisioterapeuta Só relembrando então Como eu fiz a pergunta Da questão de um braço quebrado Então primeiro vai no ortopedista Que é o que ele comentou Após um físio E depois o quiro para uma manutenção Seria isso, né? Isso Só para deixar bem claro para o telespectador E por exemplo assim, Jonathan Doenças de ossos Tipo osteoporose, né? Que é uma coisa muito comum em idosos, por exemplo, né? E já que tu é mestre nessa área Qual que é a postura do quiro nessas situações? É, primeiramente então o quiropraxista faz uma avaliação Uma anamnese, né? Com uma série de perguntas Isso na verdade para todos os pacientes, né? Inclusive, obviamente, os idosos Então já nessa pergunta a gente já pede Se tem algumas patologias O histórico Enfim, é bem minucioso essa anamnese É muito importante esse histórico do paciente, né? Então, no caso, esses idosos já vêm com os exames de densitometria óssea Então, ou eles têm alguma osteopenia Que é uma pré-osteoporose Ou já uma osteoporose já instalada Então, cabe ao quiropraxista um pouco mais de cuidado no tratamento Mas podem e devem ir Como eu tenho uma especialização em geriatria E um mestrado em geriatria Então, exatamente esse estudo de envelhecimento É importante para eu complementar no consultório, né? Então, esse cuidado é importante Mas eles podem e devem ir procurar um quilo Eu fico pensando também, né? O idoso que está lá com dor Ou, enfim, não só idosos, mas outras pessoas E não sabem que tem osteoporose Ou que não sabem que tem uma doença de osso, enfim, né? Tu pode solicitar requisição de exames, enfim, por imagem? Sim, sim Na verdade, a quiropraxia é uma profissão de atendimento primário Então, os pacientes, eles não precisam de outro profissional Para procurar um quiropraxista Eles podem ir direto Cabe ao quiropraxista nessa primeira avaliação Nessa primeira anamnese, nessa primeira consulta Verificar se há necessidade de complementar o diagnóstico Com um exame de imagem Então, sim Nós podemos solicitar raio-x Tomografia computadorizada Ressonância magnética E, no caso, a densitometria óssea Comprovado esse diagnóstico Essa suspeita de osteoporose Aí, sim, essas técnicas Essas maneiras de correção articular Elas mudam Então, é um movimento muito mais leve Ele é rápido, mas, porém, é mais leve Tem que ter esse cuidado Porque as vértebras dos ossos Eles ficam um pouco mais porosos Um pouco mais frágeis, né? Assim como todo o envelhecimento acontece Assim como no geral, né? Fibromialgia, enfim Todas essas doenças também Podem ser tratadas pela química Sim, sem dúvida A fibromialgia tem uma série de dados Que pode desencadear a fibromialgia Mas a quiropraxia é uma das profissões Que ajuda a fibromialgia A gente sabe-se que ainda não tem cura Nessas dores, né? Nada mais é do que dores nas fibras musculares, né? Então, a pessoa tem dores nos músculos, né? Às vezes não nos mesmos lugares Pode ser em lugares diferentes Então, é importante esse acompanhamento Aí pode entrar outros profissionais E deve entrar outros profissionais Por exemplo, como fisioterapeutas Ou médicos Enfim, outras Ser um atendimento multidisciplinar, né? Muito importante Inclusive, a psicologia entra nisso, né? Exatamente A psicologia ajuda Quando tem casos de pacientes com dor crônica já E já passou por vários tratamentos conservadores E isso só ameniza o incômodo A psicologia pode entrar, sem dúvida nenhuma Com uma baita ferramenta para auxiliar Com certeza Muitas vezes como uma doença psicossomática, né? Exatamente Eu acho que a fibromialgia É algo que a gente pode falar Sobre isso muitas vezes, né? Mas o que a gente precisa reiterar É que se existe dor Se existe alguma questão assim Você pode procurar o quiropraxista Não precisa ter encaminhamento de médico Ou de outro profissional, enfim E para poder amenizar isso O profissional da quiropraxia É qualificado para a coluna, obviamente Mas também para outras coisas Então, na dúvida Se quiser procurar o quiro por primeiro O pessoal pode ficar bem à vontade Até porque na necessidade Tu vai encaminhar, sem dúvida, né? Se precisar de outros profissionais É evidente que o profissional também Vai encaminhar, né? Vai trabalhar em conjunto com as outras áreas Exatamente, sem dúvida Assim como já tive vários pacientes Por exemplo, que a gente afere a pressão Nessa primeira consulta Então é importante a gente aferir a pressão arterial Tem pacientes, tem casos que a pressão está tão elevada Que então a consulta para por aí Então o que é mais emergente naquele momento? Então é encaminhado ou para o hospital Ou para um cardiologista Ver o porquê que aquela pressão está tão alta A gente sabe que a dor aumenta a pressão Se o paciente veio rápido para a consulta A gente sabe que esse exercício, essa atividade De ter vindo rápido aumenta a pressão Mas tudo tem um limite, né? Quando está muito alta Por várias vezes a consulta é encerrada É encaminhado para ver se está tudo ok Para depois continuar o tratamento Para ver as causas das dores E aí são outros problemas Problemas Aí dá a alçada do quiropraxista Ok Nós vamos para um breve intervalo E já retornamos Fique aí Existe uma linha tênue Que separa quem vende medicamentos De quem cuida de você A Agafarma é uma rede de cuidados Formada por profissionais Que são referência em saúde Com espaços para acolher com carinho Toda a família Cuidar de sua saúde Com atendimento humanizado E cuidados farmacêuticos profissionais Para garantir o seu bem-estar Oferecendo acesso à saúde Com o cartão Agafarma Para que sua família viva sempre bem Agafarma Cuida com o coração Agafarma Em Farroupilha Em dois endereços Para melhor atendê-lo Júlio de Cacilhos 784 E na rua Coronel Pena de Moraes 397 Ô véia Tá difícil pra ler esse jornal Eu preciso me comprar uns óculos Minha véia Mas vai lá no Mercadão dos Óculos Qualidade com preço justo Você só encontra no Mercadão dos Óculos Caxias e Farroupilha Retornamos então ao nosso programa Bem Viver Corpo e Mente Com o nosso convidado Jonathan E gostaria de te perguntar Jonathan Como está a Kiro hoje no Brasil? Porque a gente sabe que a Kiro Ela é muito nova pra nós Embora ela já tenha anos de existência Mas pra nós ainda não está regulamentada Tu poderia nos comentar alguma coisa a respeito? Como está isso? Claro Como eu disse anteriormente Em países de primeiro mundo Como os Estados Unidos, Canadá Na América do Norte E outros países na Europa Já tem a regulamentação há muito tempo Então é uma profissão muito antiga Nesses continentes Já no Brasil Já no Brasil, como ela é muito nova Tem que ter esses trâmites da regulamentação Mas a Kiropraxia Ela já é reconhecida pelo MEC Que é o Ministério da Educação e Cultura E está em trâmites no Senado Enfim, na Câmara dos Deputados Depois tem que passar para o Senado Para regulamentar essa profissão No país Mas já está há anos Mas a graduação Para vocês terem uma ideia Começou no ano de 2000 Então é uma profissão muito recente No país E eu acho muito válido Ter esses trâmites Ver certinho o que está acontecendo Passo por passo Mas isso é só uma questão de tempo A Kiropraxia é uma graduação De no mínimo 5 anos Então, por exemplo Não existem cursos de 2 dias De 5 dias Por exemplo Da Kiropraxia Na verdade A gente sabe que tem Que abre esses cursos Mas a gente sabe que não são legais Porque para ser um Kiropraxista Tem que ter pelo menos 5 anos E um certificado de graduação Porque eu penso assim também Onde é que a pessoa que quer Buscar um Kiropraxista De confiança Onde que ele pode procurar E ter certeza Que ele não fez só um cursinho De 2 dias, por exemplo Exatamente Como a gente mexe No sistema nervoso central Que é a medula espinhal A coluna vertebral Nada mais é do que Uma continuação do inséfalo Então um sistema nervoso central Então tem que ter muito estudo De anatomia, fisiologia Para poder fazer Essa correção articular A correção articular É o mais fácil A gente tem que fazer Essa avaliação É muito importante Para fazer uma comparação Por exemplo Com outras Com a profissão Que é Digamos próxima A Kiropraxia Que muitos pacientes confundem A Kiropraxia tem mais horas A aula do que a fisioterapia Por exemplo A duração Da graduação Da Kiropraxia É mais longa Que a fisioterapia Então A pessoa que faz O curso de Kiropraxia Ele é um bacharel Em Kiropraxia Ele é graduado Em Kiropraxia Ele não faz um curso De uma semana Ou uma especialização Em Kiropraxia Ele é um curso De graduação E me diz uma coisa O porquê da demora Tu saberia me dizer o porquê Porque está 20 anos Já no mercado Começou em 2000 Pelo que você comentou E há 20 anos Para regulamentar Essa profissão O que está barrando? O que comentam com vocês Com a classe de vocês? O porquê da demora? Exatamente Aí entra Alguns interesses Políticos Que por exemplo Quem ajuda A barrar esse período De regulamentação Tem a parte da fisioterapia O cofito e o crefito Tem essa briga Entre aspas Com a Kiropraxia Que a Kiropraxia Seja uma especialização Da fisioterapia Mas Eu não vejo Porque isso acontece no Brasil Como a gente sabe Como eu falei antes Estados Unidos Canadá E vários países Da Europa Ela já é regulamentada Ela é filiada Por exemplo A Federação Mundial De Kiropraxia Ela é filiada A Organização Mundial Da Saúde Então a Organização Mundial Da Saúde É o órgão que rege A saúde no mundo Então se ela é filiada A Organização Mundial Da Saúde A OMS Ela Deixa como real Aumentada A Kiropraxia Então no Brasil Tem essa Essa briga Com a FIS Em questão Dessa regulamentação Que querem que passe Para Como se fosse Uma especialização Da fisioterapia Mas como eu disse anteriormente A graduação Da quiropraxia As horas aulas É superior A da FIS Mas isso é só Uma questão de tempo É importante se orientar São alguns profissionais Que fazem isso Eu tenho muitos amigos Fisioterapeutas Que eu encaminho Pacientes Para fisioterapia Que não é da alçada Do quiropraxia O tratamento Assim como tem Inúmeros fisioterapeutas Que me encaminham Paciente Porque não é da alçada Do fisioterapeuta Essa comunicação Essa multidisciplinaridade Interdisciplinar É muito importante E é necessário Porque tu está Em prol do paciente Não é uma guerra De pessoal Exatamente Tu vai pensar No teu paciente Então por que não Trabalhar juntos Exatamente Cada um na sua área Enfim Sem interferir na outra Mas em conjunto Com a questão De ajudar O próprio paciente Que é o envolvido Exatamente Quem tem a ganhar É só o paciente Sem dúvida Sem dúvida Acho que é importante A gente esclarecer Que o fato da quiropraxia Não ser regulamentada Não quer dizer Que ela é ilegal Talvez as pessoas Possam nos compreender De uma forma errada O que a gente quer dizer Com não ser regulamentada É que não tem um conselho Como nós da psicologia Que temos o conselho Federal de psicologia O conselho regional Enfim Que serve para monitorar E para receber denúncias Quando o profissional Não está fazendo Alguma coisa boa É essa a questão Mas existe um órgão Que está monitorando vocês Que é a Associação Brasileira De quiropraxia Exatamente Essa associação Ela é filiada Então A Federação Mundial De quiropraxia Que por fim É associada A Organização Mundial Da Saúde Então Não é Ilegal Aqui no país Mas como eu disse anteriormente Como ela é muito nova É muito recente no país Na América Latina Inclusive Então eu acho muito válido Ter esses trâmites Mas a pena É que tem outras profissões Que Outra profissão Que se mete Na área É uma pena Acontece Aqui no Brasil Na verdade É o que barra vocês Se não tivesse Digamos Essa classe Que está contra Entre aspas Mas Provavelmente Já estaria liberado Eu acredito que sim Eu acredito que sim Porque Nos outros países Já está funcionando Tanto Imagina Desde 1895 Você falou Exatamente Ela foi desenvolvida Desde 1895 E às vezes A gente pensa Que é uma profissão Quiropraxia Já escutei Por exemplo Japonesa Chinesa Mas não Nada a ver Ela foi desenvolvida Nos Estados Unidos Então Tem em torno De 100 mil Quiropraxistas No mundo Em torno De 70 mil Estão nos Estados Unidos Para vocês terem uma ideia O chefe Da delegação Olímpica Dos Estados Unidos Por exemplo Era Da área da saúde Era um Quiropraxista Então Isso é interessante O pessoal O pessoal Saber Só que O que acontece Não existe Só um Quiropraxista Existem Médicos Fisioterapeutas Nutricionistas Psicólogos É uma área Em conjunto Cada um Na sua No caso Ali das Olimpíadas Os atletas Para beneficiar Os atletas No caso Com certeza E se por exemplo Eu quero procurar Um quiropraxista Mas eu não sei Se ele fez cursinho De dois dias De um mês Ou se ele é Realmente bacharelado Onde que eu posso procurar Para ter certeza De que o profissional Que eu vou procurar É de fato Sério Exatamente Para quem tem dúvida E procurar Algum quiropraxista Existe um site Que é Quiropraxia.org.br Nesse site Tem ali Uma partezinha nele Que tem Encontre o quiropraxista Ali a gente vai ver Por estado E cidade Então se o nome Do profissional Que a gente está À procura Não estiver Nesse site Provavelmente Ele não é Quiropraxista Então Tem que ter Muito cuidado Procurar um profissional Formado Com essa Ou com O diploma Da Universidade Fevara Em Novo Hamburgo Aqui no Rio Grande do Sul Ou na Iambi Morumbi Em São Paulo E Jonathan Sobre esse site A gente pode Não preciso ir Com o nome Já específico De um profissional Para garantir Que ele Seja um profissional Qualificado Eu posso ir lá Como busca De alguém Que lá tem Contato Tem tudo Nesse site Certinho Isso Exatamente Suzana Acessando esse site Observando ali O nome Achando o nome Do Do Quiropraxista Então ali Já está Os dados Um pequeno currículo Desse Quiropraxista O telefone A rua O endereço Do consultório Enfim Onde ele Exerce a profissão Pode ser tudo Desse diretamente Então tá Então fica bem mais fácil Até para a gente Poder localizar Que aí a gente Não precisa ter Todo esse trabalho De ficar procurando E tendo certeza Quase que um trabalho Investigativo Sobre alguém A gente vai lá Tem uma relação E aí a gente Pode procurar Que ir o mais próximo Que seja mais fácil Também para o paciente Para a pessoa Que precisa procurar Então a gente vai Para mais um intervalo E daqui a pouquinho A gente volta Não véia Tá difícil Para ler esse jornal Eu preciso Me comprar uns óculos Minha véia Mas vai lá No Mercadão dos Óculos Qualidade com preço justo Você só encontra No Mercadão dos Óculos Caxias e Farroupilha Estamos de volta Para o nosso último bloco Do nosso programa E também comentando Que o Jonathan Ele foi o primeiro A começar com a profissão De quiro Aqui em Farroupilha E também um dos primeiros Da região Tu poderia comentar Isso conosco Como que foi Como foi começar Aqui a profissão Na verdade Foi por um acaso Que eu fiz Eu prestei vestibular Para odontologia E fui aprovado E no dia da matrícula Tinha muitas pessoas Ali na espera Então Como eu tinha tempo O dia inteiro Para fazer isso Eu resolvi Sentar Ali tinha alguns sofás Ali na universidade E peguei um jornalzinho Das profissões Então eu li todas as profissões Tinha em ordem alfabética Desde arquitetura Enfim Inúmeras profissões Até eu chegar Na quiropraxia Nunca tinha Ouvido Nunca tinha lido Nada sobre a quiropraxia Só que aquele texto Aquele parágrafo Que tinha ali Que tinha em países De primeiro mundo Há algum tempo Que era Uma profissão inovadora Enfim Que era uma coisa nova No país Me interessou muito Eu acabei não Me matriculando Em odontologia Fui prestar Vestibular Para a quiropraxia Fiz Então estou formado Desde Desde 2005 E gosto muito Dessa profissão Foi uma ótima escolha Porque a gente veio Pelo brilho do teu olho Quando ele fala Da profissão Exatamente Gosto muito Não tem Eu acho que a coisa Mais gratificante De fazer o que se ama Exatamente Fiz a escolha certa Que bom Nossa Isso é muito importante Então Jonathan Trazendo um pouquinho Sobre a psicologia Também Porque a gente sabe Que a psicologia Está infiltrada Em vários momentos De todas as profissões Como que é para ti Assim quando o paciente Chega lá no teu consultório Sem entender muito bem Como é Que as vezes Eles estão com um pouco De medo Tem aquele receio Até de achar Que eu vim aqui Para o cara me estralar Enfim Como é que é Para te explicar isso Como é que tu deixa A pessoa mais à vontade Essa criação de vínculo Isso é muito importante Todo profissional Da área da saúde Tem que ter um pouquinho De psicólogo Claro que não é a nossa área Tem vocês como profissionais E são pacientes encaminhados Quando necessário Obviamente Mas a gente tem que explicar Que essas cavitações Esses estralinhos São indolores Eles não É para ajudar Não é para A gente está fazendo Uma correção articular Da disfunção articular E até mesmo Porque tem muitas maneiras De corrigir Essas articulações Que não cavita Tem aparelhos Ou tem outras técnicas Manuais mesmo Que não ocorre O estralinho Tem alguns pacientes Que preferem Com estralo Tem outros pacientes Que não Que ficam com medo Enfim Mas a gente tem que avaliar Qual que é a melhor técnica Para aquele Para cada caso Então a gente explica Aí o paciente Aos poucos Vai ficando mais Confortável sobre isso É precisa gerar Essa confiança Com o profissional Independente da área Que for Esse vínculo Para a gente poder Fazer um bom trabalho Precisa existir Sem dúvida A confiança é tudo E esse acolhimento Que vai também Te dizer Como que vai ser O processo de cura Digamos assim Como vai ser O tratamento Ao longo Das sessões Que era uma coisa Que eu gostaria De te perguntar Também A respeito das sessões Existe algum número De sessões Dependendo de cada caso Na verdade Depende de cada De cada caso Tem pacientes Por exemplo Que melhoram Na primeira consulta Ficam muito bem Mas a gente sabe Que depois Lá na frente Tem que voltar Tem outros pacientes Que demoram Um pouquinho mais Tudo depende Da avaliação Da patologia Enfim Do problema Da lesão Por exemplo Eu não gosto De fazer Por exemplo Consultas longas A gente tem que ver O prognóstico De cada paciente Porque cada caso É um caso Cada pessoa Reage de uma maneira Diferente Então são N fatores Que vão fazer Vão influenciar Para a pessoa Melhorar rápido Ou não Alimentação O trabalho A postura Tudo São N fatores Que influenciam Na melhora rápida Ou um pouco Mais demorada Então é um conjunto Eu estou ajudando O paciente também Ouve aquelas orientações Então em conjunto A gente vai trabalhando Para essa melhora Mas consultas Por exemplo Daqui Volta daqui O mês que vem Duas consultas Daqui três meses Quatro consultas Fazer esse planejamento Agora Não tem como Porque a gente não sabe Como vai reagir Cada caso Cada pessoa Reage de uma maneira De uma maneira De um pacote De sessões Então Exatamente Eu sou contra Esses pacotes Eu sou a favor do pacote Por exemplo Quando faz quatro consultas A gente sabe Que são importantes Essas primeiras consultas Para essa correção Mas quando faz Essas primeiras quatro consultas Nesse mês Aí lá em setembro Por exemplo Está marcado três consultas Isso eu já não sou muito a favor Eu não gosto disso Porque não tem como saber O profissional Não tem como Como identificar isso Há tantos meses antes Sim Ok Bom O nosso tempo Chegou ao final Infelizmente Teríamos muitas perguntas Ainda para fazer Para o nosso Quiro Mas já fica também O convite Para vir outras vezes Porque é um assunto Muito importante Nós gostamos muito Tiramos várias dúvidas Que foram nossas também Enfim E agradecemos a audiência Até um próximo programa A gente agradece muito também Jonathan Pela tua presença Pela tua disponibilidade E quem tiver alguma dúvida Ou quiser entrar em contato Com o Jonathan A gente deixa o contato dele aqui E qualquer coisa É só mandar um WhatsApp Hoje em dia Ou dar uma ligadinha Sem dúvida Muito obrigado pelo convite Tchau 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 Tchau